É mais um apaixonado pra você, pra tocar seu coração, mãozinha pra cima, senhor, um, três A lua com certeza está de prova, das noites em claro que vivi sem você Ouvindo traz seu cheiro toda hora, sem ficar difícil te esquecer A lua com certeza está de prova, das noites em claro que vivi sem você Ouvindo traz seu cheiro toda hora, sem ficar difícil te esquecer Te esquecer Se a lua soubesse falar, queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar, te encontrar, o quanto meu sombrinho quando te perdi Lua, oh lua, diz pela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua, diz pela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar pra mim A lua com certeza está de prova, das noites em claro que vivi sem você Ouvindo traz seu cheiro toda hora, sem ficar difícil te esquecer A lua com certeza está de prova, das noites em claro que vivi sem você Ouvindo traz seu cheiro toda hora, sem ficar difícil te esquecer Te esquecer Se a lua com certeza está de prova, das noites em claro que vivi sem você Lua, oh lua, diz pela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua, diz pela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua, oh lua, diz pela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar pra mim Esperando, esperando ela voltar pra mim Esperando ela voltar pra mim Esperando ela voltar pra mim